Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, o número 1, camisa 1 do Fluminense já tem o dono e trata-se do próprio Fábio. É isso mesmo galera, goleiro de 42 anos, Fábio, estará vestindo agora a camisa número 1 do Fluminense. Vai herdar a camisa número 1 que era de Marcos Felipe e deixa de ser a camisa 12 para ser a camisa número 1 do Fluminense. E aí galera, gostou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, canal Sô Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.